Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Isso mesmo, eu sei o quanto é difícil acompanhar as séries lançadas dos streamings e os filmes lançados dos streamings também. Mas o Sobretudo está aqui para separar os melhores lançamentos e alguns que já foram lançados para vocês verem se gostam, tá? E se gostarem, não esqueça de deixar um comentário, tá bom? Mas antes de tudo, já se inscreve no canal, aperta o dedo no like e ativa o seu índio de notificações. Hoje vamos falar de um filme perturbador da Netflix, que vai compensar cada centavo da sua assinatura. Vozes Evultos é o suspense perturbador que vai te arrepiar. Vozes Evultos é o tipo de filme que nos faz ficar apaixonados pelo seu elenco, enredo e suspense. Se tratando de uma produção presente na Netflix, que promete deixar você completamente arrepiado, a obra acabou virando nossa principal dica de terror do dia. Não há dúvidas de que Vozes Evultos é o filme certo para quem está procurando aquele filmaço de terror. E se você estiver duvidando que esse filme vai fazer você valer a pena cada centavo da sua assinatura, não deixe de acompanhar a gente aqui, tá bom? E aquele like é muito importante, apertar no coração aí, não sei onde você está vendo esse vídeo, em qual plataforma. Mas o like ou o coração é muito importante, tá bom, gente? Conhecendo a história perturbadora de Vozes Evultos. Esse incrível longa, que traz para nós vários atores renomados, mergulha na história de uma artista de Manhattan, que decide mudar-se com a família para um lugar tranquilo em Hudson. Um vale bem tranquilo, entendeu? Mas ela não espera o que vai acontecer, vamos lá. Aí entra o suspense. A medida que ela inicia sua nova vida em um vilarejo histórico desconhecido por ela, começa a nutrir suspeitas crescentes de que seu casamento e sua casa estão cercados por algo obscuro, sobrenatural e misterioso em Vozes Evultos. Os apaixonados por um bom suspense devem saber que a trama promete envolver o público em um suspense psicológico, explorando os segredos sombrios que escondem por trás da aparentemente simplicidade e serenidade do vilarejo. Aí começa um suspense psicológico. Então, vamos lá. Então, você está preparado para acompanhar a nossa protagonista enquanto ela luta para desvendar a verdadeira história sobre o próprio lar e o relacionamento? Se sim, não deixe de acessar agora a Netflix e acompanhar. Mas antes de ir lá acessar, vamos falar mais um pouco sobre esse filmaço e um pouco desse elenco, tá bom? Que é um elenco de respeito. Assim como o belo suspense presente no filme, o elenco também possui sua parcela de contribuição para o sucesso da obra. Começando com a nossa belíssima e incrível Amanda sem frete, como Caterine Cleire, a nossa protagonista em Vozes Evultos. Quem acompanha filmes de suspense, comédia e ação e até mesmo terror, com a certeza já teve contato com Amanda, que é responsável por estar em Meninas Malvadas de 2004, Garotas Infernal de 2009, Garota da Capa Vermelha de 2011 e 12 Horas. Em seguida, temos James Norton, conhecido por Mac Mafia, Agente Oculto, M.R. Jones, O Virarejo. Entra em cena também dando vida ao personagem George Cleire, o marido de Caterine. Não há dúvidas que esse elenco está bastante incrível. Porém, as surpresas não terminam por aí, pois encontramos James Urbanike e Natália Dier e Alex Neustarger, dando vida aos personagens Brian Williams e Ed. Se você é apaixonado por terror e suspense, não pode deixar de acompanhar tudo isso que está na Netflix. E o nome desse filmão é Vozes Evultos. E vamos para mais informações e depois o resumão de Vozes Evultos. Esse filme foi lançado em 2021, a idade para ele classificada é acima de 16 anos. Ele tem duas horas e um minuto. Ele é do gênero de terror e suspense, para quem gosta desse gênero. Agora vamos para o resumão antes de vocês irem lá assistir. Em Vozes Evultos, depois de trocar a cidade grande pelo belo interior, uma mulher descobre que seu marido e sua casa nova escondem segredos sinistros. E é essa a indicação do canal Sobretudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vozes Evultos é o nome. E também vou deixar para vocês aqui uma playlist com outras indicações também, aqui na descrição. O nome da playlist é Vídeos do Momento. É só vocês apertarem no vídeo do momento, apertar Reproduzir, que vai ter várias indicações de séries e várias indicações de filmes. Se vocês gostarem de alguma, vai na plataforma assistir. Mas antes de ir na plataforma assistir, deixe o like, deixe o comentário, deixe um coraçãozinho, tá bom? Que é muito importante. E lembrando, se você está gostando de receber nossos vídeos, de nossas indicações e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui no nosso canal, aperta o dedo no like, ativa o sininho de notificações, que é muito importante também. Aperta o coraçãozinho, aperta no Seguir, na onde é a plataforma que vocês estiverem assistindo aí. Aperta seguindo aqui o nosso canal Sobretudo, que é muito importante, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho